Nika, Joy Boy e Luffy, três figuras unidas pelo destino, um deus, um soberano e um pirata. A liberdade, a vontade e o mar. E no nosso mundo, a Santíssima Trindade é um mistério de um deus em três pessoas. Em One Piece, a nossa Santíssima Trindade também acaba tendo algo em comum. Cada um tem seu próprio poder, mas existe algo que os une para revelar o que é a fonte de poder mais forte de todo One Piece. Querem saber mais sobre os poderes de Nika, Joy Boy e Luffy? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro e Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem com essas revelações que tivemos aí, que o mundo está afundando, temas bíblicos que o Oda vem trazendo para a série. E por que não adentrarmos na Santíssima Trindade? Qual é o poder único? De Nika, liberdade, se esticar com borracha, um pouco do Tom Force, maravilha. E do Luffy? Temos a sua força de vontade inabalável. E Joy Boy? O que diabos é um Joy Boy? O que o Joy Boy de 800 anos atrás pode acrescentar à trama? Por que ele é chamado de soberano ao lado de Poseidon? Qual é o poder oculto que o Joy Boy pode trazer da tona aqui? Bom, assiste até o final. Esse vídeo está muito legal. Se você é novo no canal, vai na maciota. Se você gostar, eu peço para você inscrever. Se você já é da pior geração, dispara uma bala de canhão aí no like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os poderes da Santíssima Trindade do mundo de One Piece. Então vamos lá, meus amigos. Os deuses não necessariamente são reais no mundo de One Piece no sentido físico. Pelo menos não por enquanto. No entanto, eles realmente existem no folclore, nos mitos. Mika é um mito. Buda também é um mito. E eles são reais em algum lugar do mundo de One Piece? Não há registro histórico até onde sabemos. As frutas nascem da imaginação das pessoas. E com isso, até criaturas que nunca existiram podem se tornar reais. Afinal, nunca vimos uma fênix fora de marco. A fruta de Kaido? Sim, existem dragões. Mas são dragões do tipo ocidental. Seiryu não é a mesma criatura. E até onde vimos, não há vestígios de dragões do tipo oriental no mundo de One Piece. E é por isso que Joy Boy existia no século perdido. E era uma coisa a parte de Nika. Joy Boy teve a Hito Hito no Mim, modelo Nika. E conseguiu despertar esse fruto. É improvável que o seu nome verdadeiro seja, de fato, Joy Boy. Muito possivelmente, Joy Boy acaba sendo um título. Uma alcunha conquistou por meio das suas ações. Com o poder da borracha, eu aposto que Joy Boy, de 800 anos atrás, veio dele ser extremamente engraçado com essa fruta. Se valendo dela pra fazer macaquices e coisas que faziam as pessoas realmente rirem. Por isso, alguns chamam, inclusive, a fruta de Nika de o poder mais ridículo do mundo. É porque Joy Boy, de 800 anos atrás, era realmente um perna longa escancarado que usava seus poderes para brincar e provocar os outros. Claro, ele não era fraco. Lembrem, ele despertou essa fruta. E sabemos que despertar existiu porque mente e corpo tem que estar alinhada, em sintonia com a fruta. E como a forma do seu batimento cardíaco sou igual o do Luffy, sabemos por Zunisha que Joy Boy, sim, despertou esse fruto. Mas claro que surge agora a questão, né? Sabendo que Nika, Joy Boy e Luffy são coisas distintas, que Nika pode ser um deus primordial do mundo. Ou somente um mito criado pelo desejo das pessoas. Um humano de borracha que emite uma energia do seu coração e tem metáforas do amanhecer. Talvez, quem sabe, algum tipo de poder real ligado ao sol. Já Luffy, que apesar de cabeça de vento, é um gênio em batalha com uma vontade indomável. Só para Joy Boy, a figura de 800 anos atrás do século perdido e conhecido como um dos soberanos do mar. O que exatamente é o poder único de Joy Boy? Bom, o Zunisha chamou o Luffy assim quando escutou o som do seu coração batendo nos ritmos dos tambores da libertação. Mas tem uma coisa estranha nisso tudo, meus amigos. A profecia dos reis do mar durante a jornada de Roger. Eles nos disseram que dois soberanos nasceriam. Um era, obviamente, Poseidon e outro nasceria em um mar distante. O mistério dessa fala é, Luffy não nasceu com os poderes de Nika que o tornaram Joy Boy. Então, como ele poderia ser um soberano reencarnado desde o seu nascimento? Possivelmente porque ele herdou esse poder único de Joy Boy vindo pela herança direta dos D. Existem passagens estranhas quanto a Luffy que, claro, usamos daquela conjectura para tentar explicar diversas delas. Mas eu vou ser sincero com vocês, meus amigos. Ainda é algo muito único do Luffy. Duas coisas que sempre me chamaram a atenção quanto ao Luffy. É claro, essa força de vontade que ele tem que chegou ao ponto dele emitir Haki do Rei enquanto estava desmaiado. E, claro, uma outra que, curiosamente, olha só, também acontece com ele mais uma vez quando ele estava desmaiado. Onde o Luffy literalmente conversa com as pessoas embaixo da água, né? São projeções do seu Haki? Pode ser sim, mas desmaiado, galera, embaixo da água, definitivamente não fazem parte da cartilha do que já vimos sobre o uso de Haki. Eu lembro das aberturas 23 e 24 do anime que tivemos cenas realmente provocadoras que evocam uma conexão de Joy Boy com o mar. A primeira é essa cena aqui em que o Luffy está embaixo da água e simplesmente ele abre o mar em uma explosão de Haki. E a outra é aqui, Luffy afundando no mar e uma misteriosa luz que lembra muito o sol ao fundo. Essa aqui é a cena em que ele conversa mesmo desmaiado embaixo da água. Com a recente revelação do mundo afundando no oceano e as constantes conexões de Oda, fazendo referências à Bíblia, Arca de Noé, Dilúvio, Cuma, o Santo, Árvores, Adão, Eva, Conhecimento. Eu não duvidaria que Joy Boy ser chamado de soberano é porque ele literalmente tinha algum tipo de controle sobre o mar. Talvez tenhamos ele tentando dividir o mar, uma referência clara a Moisés que dividiu o mar vermelho também. Porque se Poseidon pode controlar toda a vida marinha e é um soberano, Joy Boy sendo outro, talvez possa controlar todo o ambiente do mar. E pensando nisso, a fala de Mihawk sobre Luffy ter o maior poder dos mares acaba ganhando novos tons. Por fim, a Santíssima Trindade da Eupice seria formada, cada um com seu poder único. Eu gosto disso e traz uma reflexão poderosa de porque Joy Boy, alguém de uma ilha, acaba sendo chamado de soberano junto de Poseidon. Porque ele pode controlar o mar, dividir o mar durante esse dilúvio que vem por aí. Mas não paramos por aqui, porque de onde vem esse poder? O que exatamente une Luffy, Nika e Joy Boy nessa Santíssima Trindade? A verdadeira fonte de poder do mundo de Eupice, o coração. Sim, pra entender isso, precisamos passear por entrelinhas perdidas. Vegapunk, enquanto observava um Kuma sem mente nenhuma defendendo sua filha Bonnie, faz uma observação que espanta até mesmo o cientista mais inteligente desse mundo. Vegapunk diz que a capacidade de Kuma de superar tudo se deve ao poder do amor. Ele também nos conta que os desejos das pessoas se manifestam como poderes. Voltando no tempo, Garp nos conta que o punho do amor não pode ser bloqueado. Oda nos revela que o Sanji pode fazer seu Diablo Jumbo porque seu coração queima mais forte. Que o Zoro pode falar mesmo com uma espada na boca por conta do seu coração. Desafiando as leis da física, ele fala dessa forma. Em Punk Hazard, quando os corações são trocados entre personagens com os poderes da fruta delau, esses personagens adotam a personalidade do dono do coração, não o corpo e nem os seus poderes. Quando o Luffy morre na luta contra Kaido antes de se transformar em Nika, vemos pessoas dizendo que a voz de Luffy desapareceu quando seu coração parou. Luffy é subitamente também reconhecido como Nika e Joy Boy quando ele se transforma. Suas batidas cardíacas se transformam em tambores da libertação que remetem a uma memória nostálgica do grande elefante. A personalidade de Luffy até muda quando ele se transforma em Nika, mas não completamente. O que é muito estranho, convenhamos. Ele se sente muito mais engraçado. As frutas Zoans têm vontades próprias e o coração de Luffy, quando na forma Nika, tem o ritmo de Nika. Se a fruta Nika tiver vontade própria, então ela está assumindo aqui parte da vontade de Luffy. Então o coração dele bate diferente porque não é exatamente apenas o coração de Luffy que está batendo, e sim a união dele com Nika. Voltando no tempo, quando perto da morte, Zoro escuta sons, batidas, batimentos cardíacos de objetos inanimados. Por que isso acontece? Ao que parece, a voz de todas as coisas é literalmente um batimento cardíaco. Por um breve momento, o Zoro conseguiu ouvir a voz de todas as coisas e encontrou a sua espada. Aqui, inclusive, é chamado de respiração de todas as coisas. Ele pôde ouvir o coração dos objetos vivos. E isso é real, meus amigos, quando lembramos de Roger, que descobriu sobre a última ilha, quando escutou uma voz do Poneglyph de Lodestark. Sim, Roger conseguiu se comunicar com Poneglyphs. É um verdadeiro louco de pedra. Mas, com a voz de todas as coisas, ele pôde ouvir as batidas cardíacas desses objetos inanimados e até mesmo a voz dos reis do mar, como se tudo no mundo fosse vivo. Espadas mesmo. O Zoro, por vezes, conversou com suas lâminas e, mais tarde, descobrimos que essas espadas guardam o espírito de quem as empunhou ou mesmo quem as forjou. E, mais ainda, as Akumas no Mi usam... Isso aqui é muito legal. Usam onomatopeias nas suas estruturas de nomenclaturas. Elas são sempre duplicadas, certo? Gomu, Gomu. Isso dá um som de um ritmo específico. As Loguias e Paramécias são as mais legais porque os nomes delas, geralmente, não é do elemento ou da propriedade. E sim, o som que aquele elemento ou propriedade faz. Mera Mera no Mi não significa fogo. Na verdade, Mera é uma onomatopeia que significa o som que é associado ao fogo. O Crepitar, se traduzíssemos literalmente Mera Mera no Mi, o nome seria o som da fruta do fogo. Pica Pica no Mi, em japonês, também acaba sendo uma onomatopeia para luz visível, no sentido de piscar ou brilhar. Esta não é a palavra literal para luz, mas para uma propriedade. Goro, Goro no Mi é o som que o relâmpago faz. É uma onomatopeia para relâmpagos ou trovões. Supa, Supa no Mi. Onomatopeia é usada para fatiar com uma lâmina. Perceberam como o Oda é genial nisso aqui? Com o coração de alguém, alguém pode modificar seu corpo. Da mesma forma que o Sanji pode fazer seus pés queimarem. Mas, quando você consome uma fruta do diabo, você está efetivamente comandando o ritmo e batida do poder com seu próprio coração. É o coração que comanda a potência do som emitido pela fruta e isto é confirmado quando vemos que quanto mais o coração do Luffy bate, mais ele usa os poderes paramécios da borracha, inclusos na zona mítica de Nigo. Então, o despertar acontece quando você não tem mais dois batimentos cardíacos diferentes, e sim um batimento cardíaco único. Por isso, o alinhamento de corpo e mente é necessário para se despertar um fruto. Agora, olha que coisa curiosa. Por que os prisioneiros do nível 6 de Impeldau, eles são mantidos em cativeiro para serem esquecidos e não são simplesmente executados? Porque se o mundo esquecer que eles existem, e eles continuarem vivos ali, suas vontades não poderão ser transmitidas. Um homem só morre quando é esquecido. Todo esse ponto também pode acabar explicando que, talvez tenha sido assim que Big Mom e Barba Negra adquiriram os poderes da fruta do diabo. Eles comeram o coração do usuário anterior, Madre Carmel e, claro, Barba Branca. E também pode apontar para a Barba Negra tendo três corações. Por isso, está escrito, escancarado na sua recompensa, com troca de números por palavras japonesas, San Kokoro, ou três corações. Sua raça é desconhecida e especial, como diz Saturno. Seu corpo estranho, notado por Marco e Bug, três corações fazem sentido. Três poderes, três ritmos diferentes. Então, notem como os corações dos indivíduos aqui acabam sendo uma fonte de poder único no mundo. Através do coração, eles podem manifestar desejos de uma forma muito mais literal. O coração de coisas, como objetos inanimados e pessoas que já existiram, são exibidos através das frutas do diabo. E muitas vezes acabam reencarnando em seres humanos uma vez e outra. Vontade herdada. Por isso, um homem só morre quando é realmente esquecido. Essa é a vontade herdada citada como uma das três coisas impossíveis de serem interrompidas. O governo mundial mantém o poder não simplesmente através da destruição, mas limitando a própria imaginação do mundo através do apagamento de informações e, claro, apresentando falsamente uma desesperança ao mundo. O verdadeiro poder de Joy Boy é ter o coração mais poderoso de todos. Por isso, ele é um soberano do mar, do sol e da alegria. De inspiração e imaginação ilimitada, essa é a maior ameaça que o governo mundial pode ter porque Joy Boy é a única pessoa que pode fazer as pessoas acreditarem no inacreditável. E, finalmente, concretizar a destruição de um poder de nível mundial e tirânico através da sua própria crença. Ou melhor, através do riso emitido pelo som do seu coração. É interessante o uso recorrente de coração pelo Uda, né? Eu tenho certeza que você nem tinha reparado nessas coisas, mas tem muito de licença poética, obviamente. O punho do amor do garpe, a própria Nami acertando o Luffy, mas, geralmente, né? O Sanji, por que faz o Diabo o Diabo? É pela genética dele? Certamente vai acabar sendo essa explicação, mas o Uda coloca, é pelo coração. O Zoro pode falar com a espada na boca? Não, somente com o seu coração. Então, você vê que tem muitos conceitos interessantes. A própria troca de personalidade não é algo intangível. É o coração que é trocado. E quando você muda o coração da pessoa, você automaticamente... Curioso pra caramba isso daí. Eu gosto de que Luffy, Nick e Joy Boy têm os seus corações alinhados agora. Um novo ritmo. E Barba Negra possui três corações. Por isso, ele pode ter três frutos. Três sons que podem ser controlados por esse corpo estranho que ele possui. Gostou disso? Será que o Joy Boy vai dividir os mares? Esse é o poder dele? Conseguir controlar o mar? Cenas curiosas aí do anime. Eu sei que as aberturas nem sempre trazem coisas que acontecem realmente dentro do anime. Mas, por que não ser um spoiler? Eu sei que o ano mesmo, a equipe de animação estava trabalhando muito próximo de Ichiro Oro. Então, teve muita participação dele. Pode ser uma dica no final sim de que Joy Boy consegue, de alguma forma, controlar o mar. O ápice da mãe natureza. Por que não acabar nas mãos de Joy Boy? Esse ser o seu poder único. Luffy, Nick e Joy Boy. O soberano do mar. Legal pra caramba, né? É isso. Gostou desse vídeo? Se gostou, deixa um likezão, tá bom? Sente a batida aqui no coração. Valeu por assistirem. Até a próxima. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto